Então, pessoal, o Partido Novo acabou de apresentar uma ofensiva acerca da condução de inquéritos no Supremo Tribunal Federal que, para falar a verdade, todos eles foram criados com o intuito de perseguir a direita porque a gente não vê ninguém de esquerda nesses inquéritos de morais que foram todos criados de ofícios, ou seja, sem participação do Ministério Público Federal. O Partido Novo, pessoal, protocolou no Supremo Tribunal Federal uma adição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF para contestar as absurdas decisões da corte que comprometam o direito de defesa dos investigados em três inquéritos, que são os das fake news, os das milícias digitais e dos atos antidemocráticos onde todos eles foram prorrogados por ordem de morais, que é o relator dos mesmos o que deixa em xeque, pessoal, a legalidade desses inquéritos e que, inclusive, foi mencionado nessa ADPF do Novo são fato das defesas não terem acesso aos autos e, quando as têm, ainda é de uma forma parcial o que comprometem direitos constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, foi bastante direto, pessoal, quando disse que essa restrição impede a defesa de uso dos meios necessários para uma atuação plena, especialmente em investigações que tramitam sobre segredo de justiça que é um tremendo absurdo ele deixou bem claro que erros como esse não podem acontecer na justiça, muito menos no Supremo Tribunal Federal e o engraçado, pessoal, é que está escrito de uma forma bem clara na súmula vinculante 14 que a defesa tem o direito ao amplo acesso às provas documentadas a verdade é que a OAB na pessoa do seu presidente, Beto Simonetti, não existe mais porque se realmente ela existisse, era ela que era para estar em cima do STF para proteger não somente a nossa Constituição, como também as prerrogativas da advocacia que está sendo atropelado, mas simplesmente estão totalmente acomodados só para entender melhor a dimensão do absurdo desses inquéritos o deputado Marcelo Van Raten esperou 204 dias para ter acesso ao inquérito que bloqueou suas redes sociais o deputado José Medeiros recebeu uma certidão de inexistência do inquérito mas foi intimado, pessoal, só 18 dias depois e já o deputado Nicolas Ferreira teve suas contas suspensas e até hoje não conseguiu acesso aos autos da decisão o fato curioso desses nomes que acabei de citar, pessoal é que todos são deputados, ou seja, possuam imunidade parlamentar e também são todos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ou seja, são de direita o novo apontou que essas negativas ao acesso ferem o exercício da advocacia, que é garantido por lei então, pessoal, nessa DPF, o partido novo quer que o STF esclareça e fixe que o direito de acesso aos autos é fundamental, inclusive nas investigações preliminares o partido pede uma liminar para suspender as decisões do STF que restringiram o acesso dos advogados aos inquéritos citados e ainda vai além, que é que o tribunal, pessoal, reforce o respeito ao devido processo e à duração razoável do processo especialmente em investigações de alto impacto a ação sublinha o papel essencial da advocacia para a justiça e a garantia da ampla defesa dos investigados aí, segundo Felipe Menegotti que é um dos advogados responsáveis pela ação essa é uma grande oportunidade para o Supremo Tribunal Federal enfrentar de forma clara e objetiva a matéria referente ao acesso aos inquéritos reforçando ainda mais o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a garantia de que está